Tô com você encalado na garganta Que que é isso, Flávia? Guilherme! Você me tratou que nem lixo naquela noite Guilherme! Guilherme! Você me largou naquele karaokê como se eu fosse um nada Eu tava precisando de você Era a noite mais infeliz da minha vida E você deixou-la ainda mais infeliz Mas a pessoa que eu gosto de verdade não gosta de mim Não gosta de mim Mas a pessoa que eu gosto de verdade não gosta de mim Mas a pessoa que eu gosto de verdade não gosta de mim E vem e vai em um jeito E vem e vai em um jeito E nos leva E vem e vai em um jeito 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 E aí